Eu só queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão e sequência. Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior. Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só. É que vocês têm desconto e comprando até dia 8, que no caso é hoje, tem até 30% de desconto. Mara, obrigada, Dog27! E aí, gente, tô aqui pra falar de coisa boa, de promoção. A loja da minha mãe, que eu usei aquelas roupas, todas do BBB são de lá. E tá com 50% de desconto. Tá top! Eu vou deixar aqui o arroba. Agora ela já começou a enviar pra todo o Brasil, já se organizou lá. E vou deixar aqui o arroba, viu? Fiz o terapeuta chegar pra gente fazer... Ah, chegou! Porque eu comecei a abrir os recebidos. Chegou coisa de Goiânia, viu? E aí, gente... E aí? E aí?